Esse cara aqui é um cara muito valente, ele é um cara valente, ele é um cara valente, ele fica todo arrupeado quando está estranhando alguém, aí ele bota para beliscar mesmo, não bota muito pertinho não, mais de longe. Aí, esse cara, ele só atende eu. Né meu filho, o nome dele é Virgulino, é para ele ficar arrupeado, ele fica bravo, ele fica bravo, fica arrupeado, fica de todo jeito. Aí ó, entendeu? Aí é um bichinho muito interessante, que é um corrupião verdadeiro. Por que ela está indo para o nosso canal? Não, não... Não, não, não. Gente, não está acontecendo. Tchau, tchau.